Manda sua mensagem e participe com a gente através do 99949171 Maternidade em Foco Dr. Silvio Mori vem tirando as dúvidas de você, nosso telespectador trazendo muitas respostas A Mayara Albuquerque do Jardim Alemanha quer saber se é normal ficar muito ansiosa durante a gestação e até que ponto isso pode ou não prejudicar o nosso bebê Existem várias razões pelas quais a mulher fica mais nervosa, mais ansiosa durante a gestação Vamos colocar aqui os cinco principais, mais comuns, motivos para que a mulher fica mais ansiosa, mais nervosa durante a gestação Primeiro, as mudanças hormonais, é um período da gravidez e os hormônios ficam flutuando tudo ali Só por isso aí já se sabe que essa mudança, a alteração hormonal gera uma alteração do humor terrível Então flutua bastante, essa flutuação hormonal é que ocasiona um aumento da tensão na mulher Segunda causa, a preocupação em relação ao nenê Será que está tudo bem? O nenê está bem formado? Como vai ser o sexo? Depois, está tudo bem mesmo? Tem alguma malformação que pode estar acontecendo? Tudo isso são causas de preocupação para a mulher que aumentam o estresse dela Número três, mudanças estruturais e emocionais na mulher A matricência, essas alterações que a mulher ocorrem, que ocorrem na mulher quando ela é gravida Chama-se matricência, como tem a adolescência, também tem a matricência E é um período de grandes transformações, geralmente a mulher, ela ganha mais peso Muda até o centro de gravidade, então o jeito de andar dela altera Tudo isso, a preocupação, a parte emocional dela em relação ao corpo, em relação ao marido, ao esposo, à família Tudo isso são motivos de estresse, motivos que geram ansiedade na mulher Número quatro, preparação para a maternidade e como vai ser para cuidar desse nenê Muitas vezes a mulher não tem essa experiência, primeiro filho, ela vem com essa preocupação Isso vira aquele mix, será que eu estou comprando roupa, eu tomo incerto? Será que vai faltar alguma coisa? Tudo isso leva à ansiedade da mulher Número cinco, incertezas e medos em relação ao futuro Todas as alterações hormonais, da parte física da mulher, esses medos, essas inseguranças E sempre as histórias que a gente ouve, que a gestante ouve, que é contada com ela Faz com que, assim, existe como se fosse uma nuvem Fica alguma coisa meio pairando em cima da gestante E algumas elas levam mais na boa e outras, a maioria, a parte delas, tem mais preocupação Em relação a todas essas alterações que ocorrem durante a gravidez Mas a gravidez é uma coisa normal E todas as mulheres, elas passam por isso aí E todas elas falam depois que passam Ah, nossa, eu era tão inexperiente naquela época, fiquei tão nervosa Mas, enfim, acabou indo tudo bem Até teve alguns probleminhas, mas foram coisas pontuais e sem problema Então, enchem-se amigas grávidas Enchem-se de pensamento positivo E tenho certeza que vocês vão passar por isso aí bem tranquilo E vão ter uma gestação maravilhosa Maternidade em Foco Um oferecimento de Little Angel Moda Infantil E vou ter uma gestação maravilhosa E vou ter uma gestação maravilhosa